Dá um exemplo de bastidor, assim, de perrengue que vocês tinham que fazer. Ah, limpar banheiro. Sério? É, porque assim, eu não consigo ficar num lugar sujo. Ah, tipo, ninguém te pedia, você fala, não, vou ter que limpar. Não, é, não era uma obrigação, mas tipo assim, era um bando de marmanjo num escritório minúsculo. Deixa ela entrar no banheiro aqui, então, se ela vai limpar, porque tá mó, né? É, tem que pedir pra ela ir lá em cima, lá. Você tá se incomodando com alguma coisa? Vai, limpa aí pra gente.